Muito bem, estamos agora com o nosso querido pastor aqui, Marcondes. Falar pra nós esse momento, essa parceria escola, família e igreja também presente aqui. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos, São Filipenses. Pois é, Léo, a gente está aqui, estamos tentando fazer essa parceria aqui pra gente poder contribuir com os nossos jovens e adolescentes. Após a pandemia, houve muitos problemas emocionais. Então nós não estamos aqui pra trazer uma religião, isso não é intuito nosso, de maneira alguma, mas trazer uma ajuda emocional, espiritual, que cada um dentro da sua crença possa dar passos de liberdação, passos de cura da sua alma. Então é o nosso objetivo, é somente esse, semear cura e restauração. E a gente sabe que o caminho é Deus. Eu não sei como é que você chama na sua religião. Se chama de Deus, se chama de Tupi, se chama de Alá, não importa. O importante é que nós tenhamos a consciência que existe um ser superior que cuida de nós e que quer o nosso melhor. Pastor, o senhor, como trabalha aí com os jovens, como o senhor percebe hoje, a adolescência de São Filipe, né? A gente vê aí o mundo que tão oferece drogas, né? E tantas outras coisas aí que afasta pra estar seguindo Jesus Cristo. Justamente. E eu vou dizer pra você, Léo, que isso vem a acontecer pelo fraquecimento da estrutura da família. A família é a base. A família é o lugar onde você recebe todas as orientações. E por causa do mundo agitado, das conquistas, um mundo coisificado, onde coisas têm maiores valores do que pessoas, nós tivemos uma sociedade adoecida. E infelizmente, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, são resultado de uma sociedade que adoeceu por priorizar coisas além de pessoas. A gente percebe também, pastor, que os valores familiares estão sendo perdidos. A gente hoje percebe que logo de pequeno, os pais compram o celular e dão os seus filhos. E não tem mais aquele diálogo, como existia antigamente, conversar, conhecer um pouco os seus filhos. E a gente vem perdendo esses valores em nossas famílias. É verdade. Nós estamos numa geração que é uma geração que prioriza as questões virtuais. Então, você tem 5 mil amigos no Facebook e não conhece nem 500. Então, esse é o tipo de amizade dessa geração. Mas nós estamos aqui, nós que fizemos parte de uma geração que brincava de bater lata, polícia e ladrão, que brigava com um coleguinha, mas no outro dia estava comendo jaca junto com ele. Nós estamos aqui para dizer que existe um novo caminho, que é um caminho que nós trilhamos para eles. Tirar eles de dentro do quarto, diminuir telas e poder fazer mais relacionamento. Uma comunidade só se sustenta no relacionamento. E aqui eu estou aqui e eu convoco a todos os líderes. O meu querido Padre Marcos tem feito um trabalho formidável aos outros líderes religiosos, aos nossos irmãos espíritas. Vamos nos unir para a gente fazer um trabalho para conduzir esses jovens de novo ao seio da família e a mesa voltar a ser um altar. Porta de função de destaque na questão da sociedade. Uma sociedade cada vez mais descartável. aonde usa o outro e depois joga fora. É justamente a sociedade do priorizar o ter e não o ser. Então enquanto você tem, você é para mim algo bom, mas quando você perde, aí você já não tem mais significância. Mas eu acredito em um povo de um caráter polido, que nós vamos mudar isso aí. A gente pode mudar, isso não é utopia. Isso é uma verdade. Aí como isso? A começar em mim. Se eu faço, é menos um. Se tem 30 mil habitantes, menos um. Porque eu não vou ser assim. Eu convido você também a não ser. Obrigado, pastor. Bom evento para vocês aqui. Obrigado vocês também. Beijo no coração. Vem se juntar com a gente, porque esse é o primeiro de muitos. E quem sabe uma próxima parceria, Igreja Batista, Igreja Católica, Espíritas, unidos para nós fazermos um trabalho para poder tocar o coração dos nossos jovens. Um abraço. Olá, bom dia. Nós estamos aqui com os pais e alunos, falando sobre fatos que acontecem na escola, como bullying, depressão, suicídio, e trazendo um pouco daquilo que nós queremos. O Deus que liberta, que transforma, o cuidado e também o cuidado de família, o cuidado de aluno para aluno, trazendo essa mensagem de paz, alegria e transformação que todos precisam, inclusive na escola, né? E a gente vive um momento difícil onde é necessário trabalhar essas temáticas na sala de aula. E esse momento aqui com os pais, com os seus filhos, é muito importante. É importante porque na casa é que nós formamos os nossos filhos, né? E a escola é extensão. Então, se em casa a gente estiver entendendo, é importante o pai estar aqui porque o pai vai entender a dor do filho, que talvez ele não conheça hoje, né? Então, eles vão entender e essa temática de pais estarem juntos é muito importante nesse momento. Vocês estarão em sua biblioteca que dia? Fala um pouco desse trabalho realizado aí. Bom, trabalho junto com esse projeto da escola, com os coordenadores, psicólogos. Nós estamos no projeto Mochila, vamos estar aqui hoje o dia todo, em três sessões, manhã, tarde e noite. E esse projeto já rodou o Brasil e fora dele. Estamos aqui em São Felipe, muito felizes. Muito bem, obrigado, querido. Bom trabalho para você. Obrigado e que agradeço. Bem, Léo, bom dia. Tudo bem? É, Léo, como você disse aí, né? Esse projeto, junto com o pessoal, o projeto é Sanando Virtudes, nada como uma parceria entre pais, escola e filhos. E nós, sempre que as pessoas nos procuram para dizer que tem um projeto relacionado à família, nós abraçamos, entramos em campo. E como você está vendo, né, Léo? Está sendo aqui realizado agora, neste momento, esse projeto. Todos os alunos e todos os pais que aqui se encontram, estão assim mesmo, observando com silêncio maior que a gente já viu, e todos esses alunos. E aí, Léo, você sabe que você está conosco, você sabe do que eu estou falando. E assim, Léo, eles estão se maravilhados com as apresentações. Esperamos, Léo, que mais projetos desse venham aqui para o nosso município, venham para a nossa escola, não só para a nossa escola, mas todas as escolas do nosso município, que é de grande valia para todos nós. E um momento de integração entre família e escola, que para nós é muito, muito importante mesmo. E a gente também, Fábio, percebe a importância que tem os pais para a gente da escola, para ver o rendimento do seu filho, perceber como a escola trabalha, e ajudar também a esta parceria escola e família. Isso mesmo, Léo, é muito importante ver a presença dos pais juntamente com os seus filhos aqui. Porque os alunos em si, eles se ficam mais valorizados com a presença do pai e da mãe neste momento e em diversos momentos. E é isso que nós queremos todos os dias. Muito bem, Fábio, parabéns pelo evento e que tenhamos mais eventos assim em nosso município. Bem, Léo, nesse momento também agradecer a você que sempre está conosco aqui fazendo essas coberturas desses eventos aqui da nossa escola. agradecer ao nosso prefeito, né, Chupinha, Antônio e Jorge, agradecer à Secretaria de Administração, Lina Rita, agradecer ao nosso secretário, Cássio, a todo o corpo técnico da Secretaria de Educação, agradecer à Priscila, que foi quem entrou em contato conosco falando a respeito desse projeto. agradecer muito a ela mesmo, a Tiago, seu esposo, agradecer também ao pessoal que aqui está e o nome do projeto é Semeando Virtudes. E assim, alunos, se vocês erram e nem aqueles que não estão aqui agora, à tarde também, nós vamos continuar, é manhã, tarde e noite, nesse projeto, no intuito de integrar família e escola. Juntos, a educação mais forte, nós vamos. Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes. Então, Léo, esse projeto nasceu no meu coração há um tempo atrás e eu partilhei com os meus apóstolos, Marcones e Karina, eles também abraçaram junto comigo e eu resolvi partilhar com a escola, Eunice Calmon, conversando com coordenação, direção e eles super abraçaram também esse projeto, um projeto onde a gente visa o acolhimento, não só dos alunos, mas também dos pais, dos responsáveis. A gente compreende que a família, quando ela está alicerçada, quando ela está unida, o desenvolvimento, não só escolar, mas desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto indivíduo, ele flui de forma mais saudável. Enquanto profissional de saúde mental, eu compreendo que nós somos formados por corpo, alma e espírito. e precisamos alimentar essas três esferas das nossas vidas. Então, hoje, o projeto, ele veio para trazer um alimento e um refrigério, não só a nossa alma, mas também o nosso espírito. E é muito importante a presença dos pais aqui, como os alunos, para entender um pouco, da importância desse laço, família e escola, trabalhar em conjunto. Sim, é muito importante, porque às vezes o aluno, ele vem à escola e desabafa uma situação difícil com o professor, mas não consegue se expressar de forma clara com os pais. E nesse ambiente, onde ele se sente à vontade, que é o núcleo escolar, o pai consegue visualizar maior esse aluno, consegue visualizar, entender as fragilidades desse filho. E eu acho que não adianta um indivíduo dentro de uma casa apenas estar saudável. Para um lar ser saudável, todos precisam estar saudáveis. Então, o trabalho não é apenas com o aluno, é com toda a família. É, a gente percebe também que na sala de aula, a gente se envolve com várias pessoas, principalmente depois da pandemia, esses alunos vieram com algumas decadências, com ansiedade, com pânico, enfim, tantos fatores que fazem com que eles não vá adiante normalizado. Sim, Léo, na verdade, hoje nós estamos vivenciando as sequelas da pandemia a longo prazo, que foram os sofrimentos emocionais ocasionados por conta da pandemia. Esses adolescentes, essas crianças ficaram dentro de casa durante muito tempo. E a má administração desse tempo ocasionou muitos sofrimentos emocionais, tais deles como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a automutilação, os transtornos compulsivos e obsessivos. E vieram à escola alunos doentes. E esses professores acolheram esses alunos doentes e nós, enquanto núcleo, enquanto profissional, também compreendemos com fragilidade a tamanha fragilidade desses adolescentes e acolhemos de uma forma mais sensível. Então, hoje, nas escolas, nós temos sim muitos adolescentes em sofrimento emocional que a gente lida diariamente. E essa parceria, esse entendimento de que o responsável e o pai precisam estar compreendendo aquilo que o seu filho sente para ele dar início ao acompanhamento dessa criança, desse adolescente, é o pontapé inicial para a gente ver a progressão desses adolescentes. A gente ainda é um tabu aqui no município, muitos pais ainda identificar que o seu filho tem essa dificuldade. Sim, nós enfrentamos isso diariamente. Pais que não aceitam que os seus filhos tenham algum tipo de sofrimento emocional e a gente precisa fazer uma psicoeducação com esses pais para que haja uma compreensão de que é necessário eles acolherem o filho da forma que estão. Porque, às vezes, supõe que é um drama, que é uma manha, que está fazendo para chamar a atenção e não compreende que existem feridas abertas que precisam ser cicatrizadas em cada um desses indivíduos. Obrigado, querida. Parabéns pelo evento. Toda a organização aqui desse dia. Obrigada, Léo. Eu não poderia deixar de agradecer ao prefeito Antônio Jorge, ao secretário Cássio Lima, que abraçou esse projeto junto comigo, a toda a direção e coordenação da Escola Eunice Calmon, aos meus apóstolos, à minha igreja que me apoiou, e confiou e acreditou no meu trabalho. Muito obrigada. Eu tenho certeza que nós colheremos frutos edificantes para todos esses adolescentes. Muito obrigada.